Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, mais novidades pra vocês. Vou mostrar algumas coisas novas, como tinha prometido no último vídeo. Então, fiquem ligados aí, assistam o vídeo até o final, que eu vou mostrar muita coisa legal. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Então, tá tudo certo, né? Galerinha, hoje estou levando vocês de carro aqui pra conhecer, então, a nova empresa que eu estou trabalhando. Muitos que acompanham no Instagram, né, já sabem onde é que eu estou, né, onde é que eu estou trabalhando, mas tem muita gente ainda que não sabe. Então, por esse motivo, eu decidi fazer o vídeo, tá? Então, a gente tá aí se deslocando aí pra empresa. Nós vamos pegar lá um caminhão lá, bem legal, né? E vamos mostrar também um pouquinho desse caminhão pra vocês, que é um caminhão top demais. Então, hoje é o dia de mostrar algumas coisas novas, beleza? Então, galerinha, estamos aqui no contorno viário da cidade de Chapecó, tá? Acabei de sair de casa, estou me deslocando aí pra empresa onde eu estou trabalhando atualmente. Hoje é sábado, dia 18 de março, que eu estou gravando esse vídeo, né? Estou de folga, mas, né, vou ir lá fazer um videozinho pra vocês, pra poder mostrar pra vocês um pouco mais do que onde que eu estou, o que que eu estou fazendo. Então, decidi aí, chamei um colega aí, digo, cara, ele tava testando um caminhão lá, digo, espera aí que eu vou chegar aí, que a gente vai dar uma volta juntos aí, eu vou aproveitar e fazer um vídeo aí pro canal. Então, estou me deslocando aí pra empresa aí, que eu não vou falar pra vocês, quando eu estiver chegando lá, vocês vão ver, tá? Então, aqui nós estamos com o contorno viário de Chapecó, sentido ali o acesso da cidade, famoso aí o contorno da bandeira ali, nós estamos quase chegando, a gente não tem mais bandeira, estamos fazendo uma obra, né? Então, a gente está se deslocando aí e vamos pegar a rodovia agora. Então, galerinha, já entramos no acesso aqui, aqui pra quem não sabe, é o acesso que vai sair de Chapecó, sentido 282, então você anda nesse trechinho aqui, e aí lá na frente pega a 282, que vai pra sentido Florianópolis, litoral, né? Então, estamos aí no acesso, tá? Estamos indo então pra empresa, a empresa não fica no centro da cidade, vai ficar mais afastado um pouquinho, né? Fica num bairro mais afastado, então a gente está se deslocando pra lá. Galerinha, estou muito feliz aí com a nova empresa, muita coisa nova, muita coisa, muita novidade acontecendo, né? Pra mim, praticamente tudo, vamos entrar aqui na marginal aqui, tudo que eu estou fazendo agora, bastante coisa, bastante novidades, né? Dentro até da função que eu trabalhava, então, estou bem contente aí. Estou viajando bastante, a gente não fez vídeo ainda viajando, porque eu queria primeiro mostrar aqui por onde que a gente está trabalhando, né? Mas, estou viajando bastante, há três semanas já trabalhando na empresa, já fiz algumas viagens, a gente viaja de carro, na verdade, porque a gente faz seleção de motoristas, né? Então, a gente fica viajando de carro, em várias cidades aí, fazendo seleção de motoristas. Então, está bem legal aí, estou gostando muito da empresa, pessoal muito receptivo, muito legal, todo mundo me acolheu muito bem dentro da empresa, desde os colegas da... instrutores, como o resto da equipe, né? A gente está trabalhando mais com o RH ali também, uma galerinha muito massa, que estão muito felizes aí. Então, galera, estamos quase chegando aqui, tá? Hoje eu não estou muito legal da garganta, galera, levantei com a garganta meia ardendo, então, estou falando pouco, a minha voz não deve estar muito legal também. Estou com a garganta hoje, a gente andou viajando uns calorão muito grande, e aí sai do ar-condicionado e pega o calor e sai do calor e vai para o ar-condicionado, e aí me prejudicou um pouquinho a garganta, mas já estou cuidando dela, né? Hoje manhã foi complicado, é mais cedo a hora que a gente acordou, mas estou tentando aí fazer o vídeo aí, falando pouco, não estou falando muito, nem muito alto, principalmente. Então, galera, estamos quase chegando aqui na empresa, tá? Estamos chegando no pátio da empresa, vocês já devem estar vendo lá na frente, ali do lado esquerdo, né? Então, vou mostrar aí para vocês, então, qual é a empresa, né? Ali vocês devem estar vistos já, Transportes Marvel. Essa é a empresa que a gente está trabalhando, galera. Deixa eu filmar lá, agora que eu estou dirigindo aqui. Onde que eu estou? Num ponto de ônibus. É, estou esperando a nossa carona. Mulherinha, estou esperando aí, então, o meu parceria aí, o Rota, o Aldercyr, instrutor também da Marvel, está vindo aí com o caminhão e aí, para ele não ter que entrar lá dentro da empresa, fiquei no ponto de ônibus aqui esperando ele. Meu lápis está meio torto, tá? Então, estou esperando ele chegar aqui para a gente sair, para dar uma volta aí nesse caminhão novo. Então, lá vem o caminhão. Vou mostrar para vocês aí. Primeira mão. O novo FH Volvo da Transportes Marvel. Olha a nave, galera. Olha a nave. Aí, dourado. Vamos filmar de longe aqui, ó. Frota 3000, uma edição especial da Transportes Marvel. Nós vamos lá dar uma volta com ele agora. Vamos ver se abre a porta. 540 cavalos. Olha aí, está aí o Aldercyr, Douglas. Vamos entrar aqui. Estamos filmando para o canal aí, pessoal. Então, já vou ficar famoso aí. Vou ter que dar entrevista, não esqueço. Fala, galerinha, então. Estamos aí no FH 540 da Transportes Marvel. Atrás da câmera aí está o Douglas. Eu odeio o Douglas aí para filmar. Para o Douglas dar para não pegar os dedos aí na imagem aí. Que o pessoal me cobra lá. O cara que está filmando, está... Atrás do Douglas. Não muito atrás, mas estava atrás. O nosso amigo Rota aí. Mostra o Rota aí. Rota aí, pessoal. Para quem não sabe, o Rota é o cara aí que... Que a gente fez amizade há um tempo atrás aí num curso da Volvo. E o Rota... Fizou amizade. O Rota falou bem de mim aí na Marvel. Ainda bem que falou bem de mim, né? E aí, por esse motivo, hoje a gente está aqui na Transportes Marvel trabalhando. Conta esse cara aí. Então, voltando aqui para o caminhão, galera. Esse caminhão aqui é um caminhão edição especial da Transportes Marvel. Um FH 540 i-Shift. Frota 3.000. Comemoração aos 3.000 caminhões que já passaram pela empresa. Acho que já até passou, né, Rota? Rota, só para me falar melhor. Já passou de 3.000, né, Rota? Mas ele foi edição especial dos 3.000, né? Sim. É um caminhão zero aí. Chegou agora há pouco tempo. Personalizado por dentro. Tudo em curo aqui, galera. Muito sofisticado o caminhão. Caminhão 2023. Painel digital. Esse aqui não é o Euro 6 ainda, tá, galera? Só para vocês saberem. Ele não é o Euro 6 ainda, mas é um caminhão espetacular. O Rota saiu para fazer uns testes com ele. Ele em Douglas. E é um caminhão que dá para andar muito no automático. O caminhão faz uma média legal desde que ande no automático, né? O freio motor dele é um espetáculo. Eu não toquei no freio ainda desde que saí lá da empresa, lá. Todo painel digital dá para fazer em várias versões de painel aqui, né? Então, são coisas diferenciais desse caminhão. Eu estou encantado com o caminhão. Simplesmente encantado aí. Caminhão top demais. Tem força pra caramba. Sabendo trabalhar com ele. É um caminhão que faz média. Então, galera que nos acompanha, fica ligado que nos próximos vídeos, galera, depois a gente vai estar mostrando mais sobre esses caminhões, como conduzir com esse caminhão. Da forma correta de conduzir. Então, a gente vai estar passando algumas dicas para quem vem fazer teste aí na Marvel. Já vem ligado aí como que conduz esse caminhão para não fazer feio, né? Então, Gostei muito do caminhão, galera. Um caminhão diferenciado. Deu uma aqui no acesso a Chapecó, tá? Logo à frente ali vai ser a BR-282. Quer que entre aqui, ô, Rota? Vamos entrar aqui, né? Nós vamos entrar aqui, galera. Nós vamos parar no posto ali. Fazer mais um videozinho pra vocês. Vou fazer um videozinho por fora do caminhão. Vou... Quero mostrar a interna do caminhão pra vocês também. E eu vou bater umas fotos aí pra colocar no Instagram, galera, que nos acompanham no Instagram. Já vamos postar umas fotos também lá pra galerinha que nos acompanha nas redes sociais aí. Beleza? Na sequência aí, vamos falar um pouquinho mais do caminhão. Tá aí, galerinha? Então, vou mostrar um pouquinho do caminhão interno, do caminhão. Tá aí, painel digital. Olha aí. Marca voo. Marca voo. Aqui, ó. Carpetado, tudo marronzinho por dentro. Olha aí. Personalizado nas portas. Cortina, tudo bergezinha. E lá embaixo tá o Rota nos esperando pra nós fazer o vídeo. Mais umas fotos. Tá aí. Vou mostrar um pouquinho da interna, então. Olha aí todo o caminhãozinho. E aí, frota 3 mil. Vamos descer lá, então, galera. Vai, galerinha, então. Olha a nave aí. Caminhãozão, né? Carreta Randon. Roda de alumínio. Roda todo sujo, né, galera? O caminhão tava viajando. Chegou agora, do Mercosul. Aí, ó. Mas é tudo roda de alumínio, carreta. Aqui o cavalo, tudo roda de alumínio também. E aí? Os spoilers lateral. Equipamento do Carrier. Não podemos deixar de falar da Carrier também. É uma empresa que eu gosto muito. Aí, ó. Frota 3 mil. E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto